Quando você for fazer um fechamento de rompeiro, o conselho que eu dou, esse aqui é o tamponamento lá de cima. E aqui o fechamento vai ter 10 centímetros mais ou menos. Então o que eu aconselho? Antes de tu fixar esse fechamento lá em cima, tu já botar os calcinhos pra aplicar o fechamento antes de tu terminar lá. Então agora eu já sei que dá 10 centímetros, vou lá na rua cortar os taruguinhos pra botar ali. Então segue nós. Já tô aqui na rua, agora vou cortar os calços na minha seca. Vou cortar os calcinhos, agora eu vou profissionalizar aqui fazer tipo uma cantoneira. E coloco aqui ó, lá em cima do... Coloco assim, só que a colocação tá ficando um pouco mais alto. E daí que eu só tenho que imaginar que o meu fechamento que eu vou usar ali tem 15 milímetros. Então eu tenho que considerar que ele vai aqui na frente ainda. Então eu deixo essa madeira recuada até dar o tanto que eu quero pra trás aqui. 4 centímetros seria o ideal, vou deixar 4 centímetros pra dentro. Então sabendo disso, agora eu vou montar os cantoneiros e já aplicar. Tô montando as cantoneiras aqui agora, já montei duas. Vou montar a terceira, a terceira, a última ali. Vou montar a terceira, a terceira, a terceira, a terceira, fechamento. Deixa eu montar a terceira, a terceira, a terceira. Cinco milímetros. Cinco milímetros, cinco milímetros. E cinco milímetros no final. Tô tomando guarda-roupa aqui Três, cantam de renda se não é suficiente Também daria depois pra te colar com os persianos e tudo Mas assim, antes de aplicar lá Fica bem mais fácil Quebrou o bloquinho de escariador Pausa Voltando da pausa, já botou uma bloquinha Fica bem mais fácil Fechou, o calcinho de fechamento tá pronto Depois que não for aplicar o fechamento aqui A gente pode aplicar com silicone pra colar Ou até pode botar um parafisor bem aqui embaixo Que não apareça, né? Daí fica bem mais fácil botar o fechamento depois Deixa eu fazer Cigar, não Tchau Tchau